Fala pessoal, Chiqui na bota? Espero que sim. A notícia acontece com certeza, mesmo em meio a toda essa correria de bastidor. Fabiano Cavalara aparece, adecendo sempre a Santíssima Trindade. Se a senhora junto, apoio de vocês. Obrigado a todos que estão conosco. Chiqui na bota, para quem não sabe, meu saudar a todos. Antes que eu me esqueça de falar, para quem queira saber. A próxima ficha já virada do outro lado da mão. Olá como está, lá como vai, lá como vão, lá como estão. Por falar em ficha, olha só. Nono mínimo tirão 224, do emprego e empreendedorismo. Linha no chão, olha só. Mais 500 vagas de emprego, CLT, jovem aprendiz e estágios. Não perca, dia 27 de março, 244, na Avenida Eduardo André Matarazzo, 891, Ribeirão Preto, São Paulo. Das 9h às 12h. Bandeirante Wader, Prefeitura da cidade de Ribeirão Preto, Global e Acolhedora. Administração, na próxima ficha, na região oeste, realização. É apoio, esqueci de pôr, realização, coloquei depois no caso. E parceiro, apoio e parceiro até então, Ayanguera, Ribeirão Preto, uma imagem. Postada por Márcia, do Grupo do Atriz SAP, time do emprego 219, dia 26 de março, 224, terça-feira, às 20h e 25h, no caso. Não tem horas o H, horas o final. Dessa vez tem o dia e horário sério. Cregou o valor? Fica ligado, fica na bota.